Elas foram em frente de casa para fazer uma cobrança e eu dei o dinheiro a ela. E nesse tempo, chegou dois indivíduos armados pedindo a moto. E ela não acreditou que ele deu um soco nela e insistiu que ela saísse da moto. Vocês chegaram a ver a arma? Eu vi, eu percebi que era de brinquedo, mas eu não tive reação. E eles montaram a moto e foram embora. Imediatamente eu saí a polícia. Você já passou por um esterinho aqui? Nunca. Não, não era.